Fala galera, meu nome é Rodrigo e você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Mais um vídeo sobre a Copa do Mundo 2018. Tivemos aí hoje as definições dos grupos C e D, Grupo da França, Dinamarca e também da Argentina e Croácia. Os jogos aconteceram em horários simultâneos, né, pra que não houvesse jogo de compadre, mas não foi o suficiente porque França e Dinamarca fizeram o jogo mais cretino da Copa do Mundo 2018. Um 0x0 safado, eu consegui acompanhar esse jogo simultaneamente lá com o jogo do Peru e Austrália, né, com o skill do Musa, né, um olho no peixe e o outro no gato. Como não tinha ali nada acontecendo de interessante no jogo da França, eu acabei vendo o segundo tempo lá só Austrália e Peru. A Austrália precisava vencer o Peru e não conseguiu, né, o técnico da Austrália. Botou o Tim Cahill ali faltando 20 minutos, ele entrou, né, num grupo seleto de jogadores que jogaram quatro Copas do Mundo, ele podia ter entrado num grupo mais seleto ainda. Fazendo um gol, né, ele ia entrar pra um grupo de jogadores que fizeram gols em quatro Copas do Mundo, mas o cara não botou, preferiu aquelas pernas de pau lá, aborígena. E a seleção, os aborígenes da Oceania não conseguiram vencer os aborígenes da América do Sul. O Peru venceu 2x0, mas não foi o suficiente, cara, já estava eliminado. Porque na primeira partida ali, o Cueva perdeu um pênalti bizarro, bizonho, né, que definiu ali a desclassificação do Peru, infelizmente, definiu ali no primeiro jogo a desclassificação do Peru. Todas as equipes desse grupo fizeram uma força imensa lá junto à FIFA pra que o Guerreiro participasse, né, da Copa do Mundo. Claro que elas estavam de olho nelas, né, porque elas viram lá os últimos jogos, provavelmente acompanharam os últimos jogos do Flamengo, o Guerreiro jogando pelo Flamengo, e falaram, pô, esse cara tem que estar na Copa. Porque ele em campo é um reforço pro nosso time. Contrariando todas as expectativas no primeiro jogo do Guerreiro ali, quando ele entrou contra a Dinamarca, ele quase fez um gol de calcanhar, cara. Pra mim, o jogo foi 2x0, né, um gol do Carridio e o gol do Guerreiro, né, o primeiro gol do Guerreiro. O Carridio pra mim foi uma das surpresas da Copa, uma revelação pra mim, porque eu realmente não conhecia esse jogador, meia direita ali, joga com as duas pernas, habilidoso, flusão, já tá de olho, já entrou em contato já, pra trazer pro Fluminense. E fica aí a tristeza, né, do Guerreiro, que se ele continuar cheirando essas coisas estranhas aí, essas substâncias estranhas proibidas pela FIFA, provavelmente ele não vai vestir a camisa do Peru de novo, e não vai participar de outra Copa do Mundo, porque provavelmente ele não vai parar de cheirar essas paradas, e muito menos o Peru vai se classificar pra uma Copa, é mais fácil até o Peru se classificar pra outra Copa, e o Guerreiro vão parar de usar essas coisas estranhas, né, lógico que isso é uma brincadeira aqui, eu acredito que o Guerreiro era inocente, né, eu acredito que ele daria um mole daquele ali, mas infelizmente lá o Peru volta lá pra América do Sul, e a Austrália volta lá pra Oceania cantando suas músicas do Midnight Oil, e o que tirando o Silvertier é a única coisa que presta lá naquele país, também tem os diabos da Tasmânia, né, e as emoções ficaram todas pro grupo da Argentina, né, a Croácia venceu ali, o que era muito previsível, né, a Croácia venceu de 2 a 1, a Islândia que fez um gol de pênalti, dessa vez o maluco não chutou por cima, acho que não sei se foi o Ragnar, a Flock, não sei quem foi que bateu o pênalti lá, foi um barbudo branquelo qualquer, e a Argentina venceu, eu falei que a Argentina ia vencer, cara, eu falei aqui que a Argentina ia vencer, porque a Argentina tem sangue correndo nas veias, e o jogo foi 2 a 1, um golaço do Messi, cara, um golaço do lançamento do Banega, o cara voltou com várias peças que eu falei aqui, a porra do Sampaoli lá, Hobbit do caralho, ele voltou com o Rojo, ele voltou com o Banega, ele não botou o de balinha, infelizmente, ele voltou com o Higuaín, que também não fez porra nenhuma, perdeu um chute ali, que puta que pariu, cara, se fosse o bate-gol, estourar a cara do goleiro, que ia furar até a rede, mas a Argentina conseguiu vencer 2 a 1, o Banega fez um lançamento ali para o Messi, o Messi dominou na coxa, antes de quicar, ele ajeitou e bateu de direita, cara, sem chance nenhuma para o goleirão, a Nigéria ainda tentou ali o Abimiquel, porra, dominando meio campo, como, o maluco passando lá, o Musa passando, correndo ali, pá, dá aqui do lado, dá aqui no Moses do lado, porra, caralho, o maluco saiu na cara do gol, pá, aqui do lado, como ninguém, a elegância em pessoa, um gentleman, dentro de campo, e ele até avisou, para você ver como o cara é gentleman, ele até avisou ali o Mascherano, que o Mascherano estava sangrando, o Mascherano estava parecendo uma múmia, maluco, todo fodido, teve uma hora que ele caiu lá, meio zonzo no chão, dando porrada em todo mundo, fez um pênalti, bobo, para mim nem foi pênalti, cara, para mim nem foi pênalti, o árbitro foi lá, é no vídeo, e, e marcou o pênalti, cara, eu falei, porra, não foi pênalti, cara, não foi pênalti, e o Moses fez o gol, deu uma cambalhota linda, que provavelmente vai estar no FIFA, 19, essa cambalhota do Moses, e a Argentina foi para tudo, cara, foi para pressão, o cara botou, tirou o Di Maria, né, botou o Pavon, depois botou o Mesa também, e o gol foi do Rojo, com cruzamento, maluco, do mercado, caralho, cruzamento, do supermercado, gol do Rojo, quem imaginava, essa porra, o pessoal fica zoando aí, porra, Baltar falou mal do Toivone, o Toivone fez gol, Baltar falou mal de não sei quem, o maluco fez gol, Baltar falou mal do Cross, que o Cross não acerta o ângulo, o Cross acertou o ângulo, cara, esses caras, seguem o canal, seguem o canal, os caras estão tudo aí, canal que mais cresce no Brasil, em alta, todos os dias aí, imprensa, patrocínio, todo mundo chegando, esses caras assistindo, o canal mais assistido, lá na Rússia, é o canal Rodrigo Baltar, pelos jogadores da Copa, e o mercado ficou ferido, né, eu falei que ele era, o único jogador sem pescoço, a jogar duas Copas do Mundo, não comprometeu, e ainda fez, um lançamento aí, para um golaço do Rojo, que é canhoto, ele veio mirando assim, eu falei assim, cara, ele vai isolar essa porra, fora do estádio, ele, pá, deu aquele tapa no canto, o maluco, segurou, segurou o mil grau aqui, ó, segurou o R1, e pá, quadrado, no canto, no canto, golaço, golaço, e depois, Argentina, como um bom time, cheio de Argentina, fez o que? Uma cera do caralho, e não teve mais jogo, e o Obimiquel, lá, continuou, aí eu falei, porra, o Obimiquel vai partir para cima, ele continuou, pá, só tapa aqui do lado, tapa no lado, volta no, dá no ponto ali, dá no zagueiro, dá no, Obimiquel, aí, um dos piores em campo, só tocou para o lado, né, eu gosto muito do Obimiquel, cara, porra, queria ele no Fluminense, ele para tocar para o lado, porque eu gosto de ver jogadores, elegantes, jogando, bom, a Argentina se classificou, cara, a Argentina se classificou, agora muda tudo, a Argentina vai pegar a França, a França, que não fez, ele fez sete pontos, né, no grupo, não fez uma boa Copa até agora, não mostrou que veio, Pogba, talvez ali o melhor tenha sido o Mbappé, mas o Mbappé é muito craque, cara, aquele moleque ali, primeira vez que eu vi aquele moleque jogando no Mônaco, eu falei, caralho, que porra de maluco é esse, cara, esse moleque aí, vai ser o cara que vai engolir os prêmios de melhor do mundo do Neymar, nos próximos anos, pode ter certeza, e a Argentina vai pegar a França, e eu sinceramente não sei o que esperar desse jogo, cara, eu não sei o que esperar, porque a França, muitas vezes ele demonstra ser um time sem sangue do caralho, né, e se a Argentina vier no modo berserker, né, pegada ali, por tudo que as pessoas tem falado dos argentinos, talvez dê pra Argentina, talvez dê jogo pra Argentina sim, e a Dinamarca vai pegar a Croácia, vai tomar uma piaba da Croácia, eu acho muito difícil a Dinamarca conseguir passar, cara, bom, os jogos foram bons, cara, os jogos foram bons hoje, eu gostei da Austrália e Peru, embora o Austrália não tenha conseguido a vitória, mas, porra, o jogo da Argentina foi um jogaço, cara, a Argentina foi pra tudo, foi com tudo pra cima, com ódio no olhar ali, eu achei que a Argentina ia ser desclassificada, eu achei que o cara fosse dar aquele pênalti, porque o pênalti, o rojo ali, né, cabeceou na mão dele, e no jogo ontem de Portugal, o Irã teve um pênalti exatamente assim, o cara cabeceou na mão do maluco, o juizão olhou no árbitro de vídeo, e deu o pênalti, e falei, caralho, a Argentina vai sair da Copa, maluco, que merda, cara, que merda, e aí, claro, se a Argentina tivesse saído, a França, com certeza, estaria praticamente aí nas quartas, porque eu acho que não ia dar mole pra Nigéria, mas, pra Argentina, é bem capaz da França peidar, cara, eu torci muito pelo Messi ali, cara, muito pelo Messi, porra, o cara conseguiu meter um gol, saiu ali, uma das imagens mais bonitas da Copa, tava todo mundo esperando o golaço do Messi, e saiu, e foi golaço, e agora, amanhã, é o Brasil, amanhã é o Brasil, eu já falei sobre o Brasil aí, no último vídeo, eu acho que a Sérvia tem chance sim, tem chance sim, mas eu espero que o Brasil consiga mostrar um bom futebol, espero que o Neymar, pare com aquelas viadagens dele de ficar caindo no chão, reclamando, e que o Felipe Coutinho balangue algum gol aí, pessoal, é nóis, um grande abraço, e até a próxima.